Antes de falar de Mayumb, propriamente dito, eu acho que é importante a gente falar o que é o Mayumb dentro da lista da FUVEST. A lista da FUVEST tem uma perspectiva muito grande de diálogo, de formação de nação, de formação de país, de formação do que é o Brasil. Então, de alguma forma, as obras que têm essa perspectiva de sempre entrar na lista da FUVEST, tem essa perspectiva de entender o que é o Brasil, de perceber uma formação sobre o Brasil. E aí, em certo momento, cai Mayumb, que é um livro de um escritor angolano, de uma literatura angolana, publicada nos anos 70. E aí, a casa cai, né? A casa cai por quê? Porque, não lembro, inclusive, na faculdade de dar uma lista de São Paulo, quando Mayumb caiu, foi o FUVEST. E o pessoal começou a falar, começou a falar, meu Deus do céu, a gente tem uma literatura de uma literatura de africana, de língua portuguesa, dentro da listagem obrigatória. E, pensando nisso, e pensando também na proposta da FUVEST tem, eu acho que Mayumb encara muito bem. Porque Mayumb, ele parte, também, de um pressuposto de nação que tem semelhanças a proximidades com a gente, semelhanças a proximidades com o próprio Brasil. Angola também foi um país que foi organizado por Portugal, junto com o Rio de Janeiro, junto com o Moçambique, junto com o próprio Brasil. E ele parte de um pressuposto muito importante que é, também, uma tentativa de compreensão de nação também. Uma tentativa de compreensão de nação, porém, num momento muito limite, num momento de limite de experiência na vida, na percepção de experiência angolana, que é o momento de guerra. Isso é bem importante a gente tomar em conta. E existe uma forma de se aproximar Mayumb com a realidade brasileira, e isso tem que demarcar, também, durante a palestra. Antes de tudo, eu queria dar, pelo menos, um panorama meio mais histórico sobre Angola e sobre Mayumb. Porque Angola, a gente tem o primeiro contato, o primeiro contato com o solo angolano, parte de 1482, 1483, 1484, com as primeiras palavras portuguesas chegam lá. A primeira cidade, que foi em Oanda, que foi o primeiro território que foi construído mesmo, no território, foi em 1575. E, a partir daí, a partir desse ponto, muito diferente do Brasil e da colonização brasileira, o Brasil, em 1482 com Angola, tinha muita possibilidade de retirar minérios. Retirar de minérios, retirar de riquezas naturais. Angola não sofreu um processo tão intenso como esse, que, em seguida, compatível, é um país muito menor, também. E não trazia consigo tanta exuberância de riqueza natural para a instalação quanto o Brasil. Nesse ponto, então, Luanda, a território de Luanda, que é capitada de Angola e Angola e si, ela começa a servir como fornecimento de escravos, principalmente. Então, é bem importante a gente tomar isso como um pouco de partida, porque ele sempre foi um território para percepção escravocrata. Para uma percepção escravocrata, para um projeto escravocrata. Principalmente para vir para as colônias, principalmente para o Brasil, nesse processo de esfera econômica, que foi a instituição escravocrata. Pulando um pouquinho, eu acho bom te falar da importância, que eram dois momentos cruciais do século XIX que aconteceram no Brasil, que foi a vinda da família real, em 1808, e também independente do Brasil. Isso, porque que eu falo que era um momento importante, né? Não sei se vocês já tiveram na história, em aula de história, mas a vinda da família real do Brasil foi de suma importância, porque deslocou o eixo principal político de Portugal para o contexto brasileiro, para o contexto brasileiro. Pela primeira vez, a metrópole se vê, enquanto o eixo principal da vida política de um país europeu, que é Portugal. Então, consequentemente, existe uma necessidade maior do próprio fluxo de escravos para o Brasil. Necessidade, né? Digamos, necessidade bem entre parênteses. Vamos chamar escravocrata de necessidade. Mas, com isso, juntamente com esses dois casos, da primeira metrópole do século XIX, tem essa necessidade da própria nação portuguesa se afirmar politicamente perante o resto da Europa em relação às suas colônias. E aí começa um processo gigantesco de ocupação em Angola. Então, Portugal começa a ocupar militarmente essa região. E a gente começa a ter um desenho mais profundo do que seria o desenho de Angola. Certo? Aí tem um pouquinho mais de história, tá, gente? Só mais um pouquinho, aí a gente já parte pra aula, tá? Também acho importante falar de 1864 e 1885. Entre 1864 e 1885 acontece a Conferência de Berlim. Vocês já tiveram essa história? A Conferência de Berlim foi uma conferência de países europeus que pra discutir o desenho, o recorte da África perante suas metodas. Então, eu até achei aqui um desenhinho pra mostrar. E isso é de extrema importância pra gente ter em Mariam mesmo, pra primeira discussão sobre Mariam. E essa aqui foi a divisão da África que foi desenhada na Conferência de Berlim. Por que que eu tô falando da Conferência de Berlim? Esse desenho foi recortado a partir de uma perspectiva econômica, política, principalmente. Ou seja, não levando em consideração, principalmente, as diferenças étnicas e as diferenças culturais que existiam perante África. Isso quer dizer em questões práticas. Isso quer dizer que África foi recortada não levando em conta a sua diversidade e prioridade étnica. Ou seja, pessoas de territórios que eram, por exemplo, de tribos, foram recortadas no meio. Outras vezes tinham representações, projeções políticas distintas. Não só políticas, mas identitárias distintas. Também foram recortadas no meio. Cortadas, fragmentadas. O que que isso gera? Pra quem leu o Marcombe vai lembrar do tribalismo que sempre se fala dentro do maior problema. Vou chegar nisso também quando a gente for falar da obra. Mas as principais guerras civis ocorridas, posteriormente, que a gente vai ver em África, tem uma grande relação com essa divisão feita pelos países europeus. Certo? Tomemos essa Conferência de Berlim como um norte para a análise da obra que a gente vai fazer. Certo? Pumando mais um pouco. Chegamos em 1932. Salazar. Ele disse que Salazar entra em poder em Portugal. Institui-se, então, uma repressão militar muito forte em Portugal. E, consequentemente, as coisas nas colônias começam a ficar cada vez mais rindo. Então, tem que ser uma repressão muito mais forte. Políticas, dentro do solo, do solo anulano e do solo também de outras nações, que eram colônias de Portugal, começaram a acontecer. As políticas aumentaram a repressão dos solos e das colônias, aumentaram a repressão em todo o contexto político e econômico daquele momento. E, então, agora começa a ficar cada vez mais uma situação cada vez mais violenta. Aí chegamos na Segunda Grande Guerra. Após a Segunda Grande Guerra, grande parte dos países das nações europeias abriram mão das colônias. França, Bélgica, Inglaterra, todas começaram a abrir mão das colônias, menos Portugal. Portugal. Portugal teve a sua colônia de Angola até 74. 74. E aí você pode falar com os alunos, o quão bizarro é isso? 74 é pouquíssimo tempo. 74, 73, Angola não era Angola. Angola fazia parte de Pepper Race. Ainda. E isso é uma coisa realmente bizarra. E o que acontece? E aí a gente chega no contexto do maior parte. Na década de 50, o Partido Comunista Angolano é criado. Com o Partido Comunista Angolano criado, várias tendências políticas de esquerda também são criadas em Angola. várias frentes são criadas. Ainda na década de 50, no final da década de 50, todas essas frentes feitas a partir do Comunista Angolano, a PCA, PLUA, todos partidos e frentes vinculados à esquerda se juntam em uma frente única chamada MPLA. Outras frentes tinham também, existiram, foram construídas, mas a MPLA, que é o Movimento Temporal de Libertação de Angola, foi um dos movimentos mais centrais para a libertação e para a guerra de descolonização. Certo? É bom a gente tomar conta também que esse movimento, pensarmos esse movimento como uma coisa muito contraditória. Porque lembremos da divisão de África, lembremos dessa divisão, como era totalmente multiétnico esse povo angolano. Até que ponto que era Angola enquanto nação, ou seja, enquanto uma unidade étnica, enquanto uma unidade identitária, enquanto uma humanidade de percepção de nação, eles eram totalmente distintos entre si. O que os uniram perante o MPLA foi essa percepção de esquerda realmente, de uma percepção política de esquerda, e também a percepção de luta contra o Portugal. Beleza? Beleza. Chegamos, estamos falando então do MPLA, que era na década de 50, que era na década de 50. Chegamos na década de 60. Na década de 60 implode a luta contra Portugal, a guerra de descolonização. Certo? E aí entra Maione, entra Pepe Tello. E aí eu chego com a segunda parte falando quem era Pepe Tello. O pessoal, quando andava no cursinho, o pessoal falava, eu não conheço ele, só acho um modelo muito engraçado, tá? O que realmente é, eu não vou mentir. Pepe Tello. É um nome muito, muito, muito diferente. Mas, o Pepe Tello, o que é Pepe Tello? Vou pegar o nome inteiro dele aqui, porque a gente, inclusive como professor, só conhece o nome dele, então Pepe Tello. Cadê o nome dele inteiro? Arthur Carlos Maurício Pestrano dos Santos. Arthur Carlos Maurício Pestrano dos Santos. Eu prefiro Pepe Tello. Eu acho que todo povo do nome também. E é um pouco isso também, né? É um nome totalmente português. Pepe Tello era descendente de portugueses. Pepe Tello, ele é de uma família de classe média alta, ele vai estudar engenharia, no começo dos anos 50, 50, 60, em Lisboa. Larga a faculdade, vai para a Praia de Letras, em Lisboa também. E aí, no momento em que implode a guerra da... de desigualização, Pepe Tello volta para Angola e se junta ao IPLA, que é esse movimento de alimentação para Angola, o movimento de alimentação angola. E o que acontece? Ele vai para o campo de batalha. Ele vai ganhar armas, ele participa intensivamente da guerra. Em determinado momento, ele vai para uma área fronteiriça de Angola. que agora não lembro de qualquer país que ele faz fronteiriça de fronteiriça de Angola. Mas ele vai para uma região muito, 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 muito afastada. E olha que loucura. Ele começa a escrever maiúmbe nesse mundo. Mas como assim? Ele estava lá matando portugueses? Não faz sentido nenhum. Pois é, ele ia lá, ia para a fronteira, ele combatia, voltava a escrever o livro dele. E começou a escrever todo o maiúmbe nesse processo intenso de guerra. E aí, por isso que as pessoas lêem o maiúmbe e vêem que tem uma vinculação muito forte com a matemática de guerra, deve não ser só isso, que é uma das coisas que eu quero falar hoje também. Mas percebe-se realmente uma vinculação muito forte com a matemática de guerra. O maiúmbe se passa num momento de conflito. Num momento armado, conflito armado. E assim é escrito maiúmbe. Beleza? Maiúmbe só foi publicado posteriormente, publicado nos anos 70. E não foi publicado nos anos 60. Precisou da derrota de Portugal para que finalmente ele pudesse ser publicado. O que acontece depois, isso é muito importante a gente falar também, para dar mais um panorama posterior. Porque o Afrovest gosta muito de fazer isso, eu gosto muito de mostrar esse aspecto também do que aconteceu no futuro. Porque é uma tendência muito forte, eu acho, dentro desses vestibulares pegarem obras para também pintar e identificar nelas quais são as perspectivas do futuro, de futuro. Daquela ação, daquela determinada temática, certo? Aconteceu posteriormente a isso. Após a vitória do povo angolano, o Angola entrou numa guerra civil, muito intensa, que durou de 1976 a 2002. Essa guerra civil, ela foi... Acontece, né? Após a posição dos portugueses, o IPLA vai para o poder, realmente. Essa frente. E, porém, a Angola está imersa, imersa num conflito gigantesco étnico-identitário. Aí nós percebemos que a dificuldade, a dificuldade perante Angola estava na percepção do que é Angola. Porque Angola, até aquele momento, eles estavam unificados perante a luta de descolonização. No momento que essa luta de descolonização acaba, o que nós somos? E aí entramos numa guerra civil. Que durou até 2012. Certo? Pensando em relações mais macro, né? A gente está... Em que momento histórico dos anos 60? Guerra fria. Guerra fria. Ou seja, estamos numa... num contexto econômico-social totalmente polarizado. Essa polarização vai cair diretamente na questão de Angola, certo? E... Inclusive, o IPLA foi financiado por Cuba, foi financiado pela União Soviética, no projeto deles de descolonização. Enquanto Portugal era financiado pelo bloco mais ocidental, que era vinculado principalmente aos Estados Unidos e à Europa. Certo? O que que é o Maionga? Maionga é um romance. É... Que tem a sua principal viva população com um contexto de guerra. Maionga é uma floresta. Maionga, essa floresta realmente existe, é uma floresta fronteriça da cidade de Angola. De uma... De uma... De uma... De uma região mais afastada de Angola. E... É... Maionga é um... É um livro que traz principalmente... Um contexto de... Oito a doze... Quinze guerreiros. E uma imersão... Da narrativa... E uma percepção subjetiva... Desses guerreiros. O que eu quero dizer com uma percepção subjetiva. Uma percepção subjetiva... Que eu quero... Que eu me referencio... É numa... Imersão total... Não só no papel de violência... Ou de... De... De guerra... Que os personagens têm com isso... Mas o que eles sentem perante... Eu acho que isso é um dos pontos principais... E que você deve levar para o vestibular... Que eu acho muito importante... De não perceber Maionga... Enquanto... Um livro que trata apenas sobre guerra. Não é isso. Não é um livro que trata sobre guerra... Não é um livro que trata apenas sobre conflitos. Inclusive os conflitos são... Escassos no livro. Conflitos de... De... Acontece no final do livro. Acontece no começo do livro. No primeiro capítulo. No último. E acontece uma vez no meio. De uma forma totalmente bizarra... Que... Acaba... Inunizada na verdade. Que a gente vai ver no capítulo. Mas... Os conflitos em si... Vou ficar mais longe aqui... Acho que... Tá muito lá. Tá bom? Os conflitos em si... São muito escassos. Primeiro ponto que a gente tem que levar. Segundo ponto. Quem são esses militantes? Quem são esses guerreiros? Quem são essas pessoas? Existe uma série de personagens... Que são muito importantes para a obra. É... Alguns deles... Aparecem vagamente. Muito rápido. Outros têm mais... Mais... Centralidade. Eu acho que a gente pode primeiro se referenciar... A personagem sem medo. Que é o personagem que aparece primeiramente. E é o personagem... Digamos... Principal. Apesar de esse termo também ser... Ser relativo. Mas... Digamos que é o personagem que mais aparece... E ele está já... No algum momento da verdade. Uma coisa que é importante... A gente referenciar os personagens e os guerrilhos. Todos os personagens... Todos os guerrilheiros... Eles... Tem... O grande parte deles... São tratados por continuos. Pra quem não lembra, deve ter percebido isso. Sem medo... Comissário... Teoria... Mundo novo... Lutamos... Ou seja... Os personagens... Muitas vezes a gente não tem referência ao nome dele. Tirando o André, talvez... E a Undina... Que é uma personagem feminina... Que é de extrema importância também. Mas... Cada uma dessas personagens... Eles... Não tem um nome próprio. Não possuem um nome próprio. Assim que eles entram... No contexto de guerra... Eles... Eles adquirem... Onde nome? Eles adquirem... Um nome de guerra... Um nome de luta. Lembra? Tem uma passagem no livro... Que... Um rapaz chega... Um rapaz... O segundo... E... O cembeiro pergunta... Ah... Qual é o seu nome? E ele fala o nome dele. Ele fala... Não... Esse não é o seu nome. Qual é o seu nome de guerra? Ah... Não sei. E ele fala... Ah... Não dá um tal nome pra ele. Ele adquire o nome de guerra... Perante... Aquele exato momento... Que ele vai entrar... Como militante. E aí... A gente se aproxima muito... A uma... Perspectiva... De... Personagens tipos... Ou uma tentativa de personagens tipos... Que não dá certo... Na obra. O que eu quero dizer... Personagens tipos... Personagens tipos... Que são aqueles personagens... Que tem... Características específicas... Para dentro do romance... Lembremos... Do cultismo... O cultismo... Tem muitos personagens tipos... Principalmente... Personagens negros... Eles estão lá... E representam aquilo... Para quem é o cultismo... Não é? Lembremos... Da... Itabaiana... Aquela personagem... Estruturada... A partir de um estereótipo... Muito específico... Da mulher negra... No século 19... Então... Ela é uma personagem... Que está representando aquilo... Está lá... Ela vai ser assim... No começo da ruiva... Certo? Quando colocamos... Por exemplo... A tecnologia principal... Comandante... Que é o sem medo... A gente tem uma percepção... Muito forte... Daquele comandante... Forte... Valente... Que é... Personagem... Que é... Que não tem medo de nada... É realmente isso em mim... Ele tem essa... Tentativa de construção... Mas por que eu falei... Que não dá certo? Ou até mesmo... O... O... Teoria... Que ele é... O professor... Quem não sabe... Quem não lembra... Do livro... Ou ainda não leu... O... Teoria... Tem essa figura... Que você é esse cara... Que traz o conhecimento... Que traz a intelectualidade... Que aparentemente... Traz... Ele... Ele tem essa... Essa projeção... De... Personagem típica... Mas que também... Não dá certo... Mas a gente pergunta... Por que todos esses personagens... Não estão... Dando certo... Desse... Vincular... Essa... Tentativa de... Tipificar um personagem... Por que... Cada um deles... Traz... Quando eu falei lá no começo... Da questão da subjetividade... Que é esse ponto... Quando... Eles... Falam... A gente percebe... Que eles trazem... Angústias... Que eles trazem... Dores... Que eles trazem... Medos... Que eles trazem... Todas... As questões... De sensações... Sentimentos... Humanos... Pra dentro de cada um desses personagens... Deu pra entender mais ou menos? E... E... Como que isso acontece? Vamos lá... Vamos falar com mais ou menos personagens... Por enquanto... Antes de entrar... Temos o comissário... Pra quem lembra também... O comissário... Quem que é? O comissário... Ele é o... O braço direito... Do sem medo... Ele é 10 anos mais novo... Tem 25 anos... E tem uma figura... Tem uma relação... Meio de paterno... Sem medo... E... O comissário... Sem medo... Fala... Você vai... Você vai... Quando eu sair daqui... E se um dia... Eu morrer... É você que vai assumir... Certo? E é quase uma relação muito paterna... Existente... Entre esses dois personagens... Temos um Dina... O único personagem feminino do livro... E traz uma série de problemáticas... E traz uma série de problemáticas... Em questão de enredo... Em questão de... Como o romance... É estruturado... Temos também... O André... Que é um militante... Que também... Ele é... Ele é... Ele tem um... Ele é um par... Digamos... Ele é um companheiro... Da... Da Undina... Temos teoria... Que eu vou falar pra vocês... Que é um professor... Que é um... Que é um... Que é esse... O indivíduo... Vinculado ao saber... Vinculado à intelectualidade... Porém... Mestiço... Os nossos personagens... Mestiços... Do... 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 Do romance... E é muito... E é muito... Porque... Ele tem toda essa vinculação... De... De... Do intelectual... Do homem... Que tudo... Tem todas as informações... Que sabe... Mas quando... Ele... Vai falar de si... O que acontece? A gente percebe... Que a característica de mestiço dele... É um problema pra ele... Ele fala... Trago na minha pele um problema... Um... 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 Um problema de... Um problema de... De país... De nação... Eu também sou um mundo... Estar... Dentro da... Da característica de personagem... Teoria... E temos um mundo novo... Que é um... 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 Personagem... Que se tornou na Europa... Ele... Ele... Tem toda uma educação... Vinda... 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 De países... Europeus... E ele volta pra... Combater... Os portugueses... Esse é um rol... De pequenos... Mas tem vários outros... Tem vários outros... Tem vários outros... Todos eles aparecem... De diferentes... De diferentes formas... Mas eu queria mostrar pra vocês... Cada um deles... Ele tem um papel muito específico... Na trama... Do romance... Porque eles aparentam... Muitas vezes... Serem personagens... Fixos... De modelos fixos... Simbolizando... Certas... Certas características... Porém... Quando eles falam... Nós percebemos... As dores... Os conflitos... Os problemáticos... Que eles carregam... E como que isso acontece? E aí... A gente vai... Para questões mais técnicas... Como que isso acontece? O livro... Ele é... Escrito em terceira pessoa... Certo? Ele é escrito em terceira pessoa... Por um narrador... Onisciente... Ou seja... Tem narrador que tudo sabe... Sabe... Todas as informações... Tudo o que vai ser... Dito na obra... Tudo o que vai acontecer... Dentro do romance... Porém... Há certos momentos... Que esse narrador... É colocado de lado... E narra-se... Quem narra... É um personagem... Do livro... Como que isso acontece? Vou pegar um exemplo aqui... Para quem está com maior onda... Né? Essa edição... Maior na maior onda... Segunda página do livro... Já acontece... Página 14... O narrador... Está aqui... Ó... Perceba... Que o... Que o texto muda... Né? Ele fica com uma... Não sei se está tudo muito bem... Mas... Para quem está com livre... Medo com o laguinho... Perceba... Perceba que... A fonte muda... A letra fica em caixa alta... A letra fica em maiúscula... E o texto em itália... Na primeira página... A primeira página... A gente tem uma percepção... Totalmente em terceira pessoa... É um narrador incente... Que tudo sabe... Sabe todas as informações... Que eu quero correr... A gente vira a página... Aparece... Eu... Meu narrador... Sou teoria... Nasci em Gambeiro... Na terra de café... Da terra... Recebi a cor escura de café... Vinda de mãe... Misturada ao branco de fundo do meu pai... Comerciante português... Trago em mim... O inconciliável... E é este... O meu motor... Num universo... De sim ou não... O branco ou negro... Eu represento... O talvez... Talvez... É não para quem quer ouvir... Sim... Significa sim... Para quem espera ouvir o não... A culpa... Será minha... Se os homens exigem... A pureza... Recusam... As combinações... Sou eu que devo tornar-me... Sim ou não... Ou são os homens... Que devem aceitar... Talvez... Face... A este problema capital... As pessoas dividem-se... Alguns olhos... Em dois grupos... Os manicuístas... E os outros... É bom esclarecer... Que raros são os outros... O mundo... É geralmente... Manicuísta... E aí... O narrador volta... Para o narrador... A terceira pessoa... Comissário político... Alto e mal... Eu ia ser consciente dele... E aí... É um diálogo... Ou seja... A gente... Ter acesso... Do nada... A uma voz... Que sim... Imprometeu... No meio da narrativa... Contando... Sobre ele mesmo... E ele fala... Sou eu... A própria teoria... Certo? E aí... Você vai seguir no romance... Você fala... Poxa... Pegar... Tal... Tal... Mesmo... Na terceira pessoa... E de novo... Novamente... Eu... O narrador... Sou teoria... Manoela... Sorriu... No mato... No mato denso... Onde espontava o café... A riqueza dos homens... O café... Pintava... O verde da mata... Assim... Manoela... Pintava a minha vida... E segue... Uma outra narrativa... Que você não tem ideia... Do que está acontecendo... Aí você fala... Nossa... Volta... Acaba o relato dele... E volta o narrador... Novamente... Beleza... Ah... Mas está falando... Só o teoria... Nananina... Não... A gente vai seguindo... Cadê... Meia passagem... Só um segundinho... Gente... Deixa eu pegar a página... Você está... No decorrer do romance... E a narrativa está continuando... Aparece... Eu, narrador... Sou o milagre... O milagre é um outro personagem... E aí... Começa a contar a história dele... Nasci em que baixo... Regia o que mundo... Com o comissário... E o chefe de operações... Que estão ali próximo... Basoqueiro... Gosto de ver caminhos... Carregados de trova... Para serem travados... Por meu tipo de cerqueiro... Penso que na vida... Não pode haver o maior prazer... E ele continua... 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 Contando a história da vida dele... E isso acontece... Com todos os personagens da obra... Que vão se misturando... Dentro... Da... Narrativa principal... Deu pra entender o que acontece? Deu pra entender? Qual que é o nome desse recurso? Esse recurso tem um nome específico... Na última vez... Que a Fulvestre comprou esse livro... Caiu exatamente... Essa... 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 Problemática... E esse recurso é a polifonia... A polifonia... É basicamente... O... 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 É um... Teórico... Ficou muito famoso... Por desenvolver... A ideia de... A polifonia... Em outro... Contexto... Contexto mais medieval... De música também... Pensando em vozes... Em canto... Mas... É basicamente... Essa é a ideia... A polifonia... Essa é a ideia... De que existem... Uma série... De vozes distintas... Que compõem... Podem compor... Uma narrativa... Concordam que são várias vozes? Concordam que... Não é somente narrador... Não tem sido a pessoa... Que aparece... Onisciente... É um narrador... Também... É... É um narrador também... Que tá vivendo aquela história... Cada um daqueles personagens... Cada um daqueles... Daquelas experiências distintas... Certo? E aí... A gente vai perguntar... Mas por que... Que Pepetela faz isso? Né? Qualquer ideia... Que Pepetela... A esse recurso... Por que ele insiste... Em colocar diversas vozes... Trabalhando... A minha leitura... Do romance? Vamos pensar... Qual é o contexto... Daquele... Daquele... Aquela produção, né? Qual é o contexto... Daquilo que tá sendo... Que tá sendo escrito... Porque nós não estamos... Pensando... Em uma... Como eu falei pra você... Como eu falei pra você... Que eu trouxe... Que eu tô falando de Berlim... Nós não estamos... Nós não estamos pensando... Em uma guerra de desorganização... Nós não estamos pensando... Numa sociedade... Não é muito étnica... Uma sociedade... Que é... É... Ela é... Totalmente... Fragmentada... Sua identidade... Vocês... Concordam comigo... Que é uma sociedade... Totalmente... Totalmente... Indiferente... Em questão... As suas... As seus grupos internos... Lembrei... De Berlim... Que a sociedade foi dividida... Fragmentada... Então... O jeito que uma equipe IPPTL encontrou... Pra incorporar esse coletivo... Incorporar... Essa... 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 Multiplicidade... Foi... A polifonia... Que fez... Ele falou... Vou colocar cada indivíduo... Falando... De sua... Perspectiva experiencial... De sua própria experiência... E a partir disso... Vou demonstrar... Como... Como é... A... A sociedade... Se a... Se a... O... O... País Angola... É um país... Multiétnico... Multi-pacetado... Com diferentes vozes... O meu romance... Também o será... O meu romance... Também será dessa forma... Então... Ele... E lembremos... É... É... Colado... A uma... Projeção... Uma... Projeção... De... 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 Nação... Ele está sendo feito... Pensando... Na futura Angola... Nessa Angola... Do porvir... Essa Angola... Fora do domínio português... Sendo... Sendo assim... Eu preciso... Que... Essa... Minha obra... Que representa isso... Mostre... Demonstre... A multiplicidade... Que esse país é... E aí... Ele conta o recurso da polifonia... Para colocar cada uma... Dessas vozes... Distintas... De diferentes etnias... De diferentes tribos... Compreendeu? Esse... Gente... É um elemento central... Para entender... Maior... Caiu... Nas últimas duas vezes... Do Flubeste... Também... Os dois últimos... Do Flubeste... Beleza? Beleza... Um... Uma questão... Essa foi... Um... Um ponto... Que é... Que foi importante... De levar... Para... 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 Um... Segundo ponto... E... Ondina? Aí chegamos... No papel... Como personagem... Ondina... E aí chegamos... No momento... Que eu acho... Maiobe traz uma problemática muito forte, traz uma questão muito forte. Ondina é a única personagem que ela não tem essa perspectiva de fala. Sabe, esse momento de falar, ah, sou eu narrador, tal, sou eu narrador, tal. Não tem esse momento para Ondina. Ondina não é incorporada à polifonia. E aí nós ficamos em dúvida. Por que que Ondina não é incorporada à polifonia? Por que que Ondina não tem a voz dela sem ele estar em 11? E aí chegamos num ponto muito forte de Maiobe, que Maiobe ele percebe, ele tem essa posição de luta, de luta armada, de revolução a partir dos novos lenistas, Marxistas, ele tem a percepção de uma revolução socialista, o livro traz toda essa questão, cada um dos personagens tem essa percepção de revolução, certo? Mas também, por um outro lado, Pepetela, ele é esperto o suficiente para identificar inclusive as problemáticas que isso traz. E quais são as problemáticas que isso traz? Eles estão vinculados, na verdade, a um conservadorismo do qual a mulher não tem papel também nessa luta revolucionária. Durante muito tempo foi falado que o Pepetela era um escritor que não estava se portando para a questão das mulheres, que ele reproduzia isso. Novas críticas, novas áreas, novas tendências, tem tentado demonstrar que como que o Pepetela, ele coloca dentro da representação revolucionária que existe Maiobe, a problemática do não conhecimento da mulher, da não apropriação pela mulher dessa luta revolucionária. A Undina, ela é uma personagem totalmente libertária, ela tem esse companheiro André, que não tem atração física um pelo outro, ela fica com o comissário, se não me engano, certo? Ela é rechaçada, depois ela fica com um sem medo, certo? Então, ela é uma personagem muito libertária à frente do seu corpo. Muito, 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 muito. E essa perspectiva, essa perspectiva de libertação, e o Pepetela coloca assim muito bem, essa perspectiva de libertação do povo romolano, está vinculado principalmente aos homens proporcionais masculinos da obra, e não ao único personagem feminino que é Undina, certo? Então, o livro, ele traz uma percepção, ele está incorporado dentro da luta armada, na angola, ele é um livro que se passa ali naquele meio, que é essa base militar, ele utiliza o curso da polifonia para colocar várias vozes, várias experiências de distintas tribos daquele espaço, Porém, a Undina não tem o mesmo espaço que eles. E isso é muito importante, que a gente fala assim, mas não foi o Pepetela que colocou, que representou isso? Não foi um molde incorreto para o Pepetela, não foi um erro dele para escrever isso, ao mostrar esse meio do romance, essa ausência da Undina. Eu acredito, e acho que os críticos também estão pensando da mesma forma, Eu acredito fortemente que o Pepetela sabia que a mulher não tinha essa projeção para aquele momento, dentro do contexto do IPBLA. Ele via isso, e a gente percebe isso dentro da estrutura das coisas que ele narrava. E ele decidiu demonstrar exatamente isso, e mostrar como que essa projeção de revolução para a luta é totalmente contraditória. Muitas vezes contraditória. Ao mesmo tempo que ela é libertária, que ela é revolucionária, o papel da mulher está ofuscado dentro dessa revolução. Certo? E é esse o papel central da Undina para a obra. O que eu acho que pode existir muitas chances de isso cair nesse problema porque ele não foi cobrado ainda. Essa questão da Undina, ela ainda não foi. Não foi elaborada uma questão perante essa... essa problema. Certo? Dúvidas, por enquanto? Quero falar uma coisinha? Ah, se não? Ah, por enquanto. Beleza. Mais coisinhas para falar. Acho de extrema importância também demarcar como que funciona o romance. O romance é totalmente uma fala coloquial. Ele tem uma linguagem muito mais tranquila para ele. Tanto que quando a gente vai dar aula por cima, é um dos livros que o pessoal mais gosta, porque é um livro de consumo. Muito rápido, você consegue consumir. Sabe? E ele tem uma linguagem totalmente coloquial. E essa linguagem coloquial foi uma proposta do Ebetello. O Ebetello, durante esse momento, tinha uma vinculação muito forte com a percepção teórica do marxista e essa percepção realmente de educar ou trazer a intelectualidade de uma forma pedagógica, porém artística. Então, o livro tem essa tendência, tem uma vinculação pedagógica. Tanto que a gente lê, a gente tem muitas explicações sobre hiperio marxista, sobre revolução, sobre a relação proletariado, a relação de um prazer proletariado. O livro, ele traz todo o senso pedagógico, todo um senso de deixar as claras, um debate totalmente intelectualizado. E isso é um projeto do Cupertela, certo? Foi um projeto de Maiol. Maiol tinha essa proposta, realmente. Que se vincula e se dialoga diretamente com o próprio... Com o próprio... O próprio Ebetello. Você já vê os personagens? Muitos personagens passam com isso. Há um dos primeiros capítulos. Exatamente sobre eles tentando trazer um debate intelectualizado para o povo lulano. O primeiro capítulo, o segundo capítulo, eu acho. O segundo capítulo é isso. Eles tentam trazer esse debate. E eles, e o povo lulano, falam, não, não queremos, não quero debater sobre isso. Não quero falar sobre a questão da questão. Tá bom com Portugal? Não sei dessa coisa aí. Eles têm essa projeção de falar, não, vamos debater isso. Vamos demonstrar como o circulão de Portugal é um problema. E vamos debater isso a partir dos princípios vinculados ao marxismismo, que é a projeção do IPLA. Ou seja, existe um senso muito pedagógico de projeto de escrita. Que é incorporado, inclusive, para a própria relação de leitor com a obra. Por isso que ele é muito fácil de ler, ele é muito tranquilo, você compreende. Porém, ele é muito complexo, o romance. Aparenta ser de uma forma pedagógica simples, mas ele é extremamente complexo. Porque, por exemplo, a utilização da polifonia é uma coisa que é de uma complexidade cultural, dentro do romance, muito grande. Então, lembrem também desse senso, dessa percepção pedagógica que há para trás. Certo? Desenfinamento político que há para trás. Essa profissão política que há para trás de ensinamento, muitas vezes. Certo? Ele tem muito essa característica. O livro é dividido em cinco capítulos. Que é a missão, a base, onde inam a surucucu e a morena. Esqueci o nome da árvore. A morena. E é muito interessante perceber como os capítulos, eles organizam basicamente como funciona a base militar, que é isso. O primeiro capítulo, eles chegam na cidade, tem um conflito com os portugueses, com os tucas, como é dito em uma forma pejorativa, portugas, né? Eles dominam aquela... Elas dominam aquela região, que eles são a base militar, e as crianças começam a acontecer dentro daquela avança militar. Certo? Como que eu disse para vocês no começo da palestra, não se trata necessariamente de uma obra que queira, de forma clara, demonstrar o conflito, a guerra. Eles são... eles acontecem em... de forma isolada, dentro do lance. Certo? O que eles querem demonstrar? Eles querem demonstrar os planos humanos que existem nesses personagens, a humanidade desses personagens dentro de um contexto de guerra. Certo? E isso é construído em cada um dos capítulos. Cada um dos capítulos tenta demonstrar como funciona essa base militar. Como funciona essa base militar. Certo? O final do romance, acho bom eu falar o final, né? A gente... Pra quem não leu o Dallas Warner, tá? Desculpa. Vou ter que dar... O... Entra em... O... Entra em... Entra em... Entra em... O... Entra em... Entra em... Entra em... Entra em... E... E... Sempre dentro do personagem principal, que é esse personagem que é construído ao decorrer do romance, como um personagem que ele é forte, astucioso, é duro, é corajoso, ele... E que ao mesmo tempo construído junto com as suas problemáticas, seus medos, subjetivamente construídos a partir dos seus medos também. Ele, no final, ele sacrifica pra salvar o comissário. O... 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 Essa imagem, muito forte da árvore, depois de ter tomado tiros, uma brisa ligeira levantou-se e farrapos brancos de flores de uma fumeira caíram do ocidente. Neve, no maiombe, perguntou sem medo. O comissário apertou-lhe mais a mão querendo transmitir o sopro de vida, mas a vida, sem medo, desvaia-se para o solo de maiombe, misturando-se as folhas em decomposição. Ninguém sai daqui, gritou o comissário. Deixe-os ir, João, eu fico. Quer o melhor lugar para ficar? Mas o comissário não ouviu o que o comandante disse. Os lábios de a mão se moviam. A amoreira gigante à sua frente, o tronco destaca-se do cicatismo da mata. Mas se eu percorrer com os olhos o tronco para cima, a folhagem dele mistura-se à folhagem geral. E é, de novo, o cicatismo. Só o tronco se destaca, se individualiza. Tal é o maiombe. O gigante só o som imparte ao nível do tronco. O resto confunde-se na massa. Tal é o homem. As impressões visuais são menos nítidas e a manja verde predominante faz se bater progressivamente à claridade do tronco da amoreira gigante. As manchas verdes são cada vez mais sobretostas. Mas, no sobressalto, o tronco da amoreira ainda se afirma, debatendo-se. Tal é a vida. E a ideia era tentar demonstrar um pouco qual era a relação que existia entre a amoreira e o sem medo. E era uma pergunta que gerou muita dúvida. E a resposta estava muito próxima, na verdade. Que é exatamente a imagem de Angola. É um pouco isso que acontece. Sem medo é construído exatamente perante a imagem de Angola. Perante a imagem dessa... Porque a amoreira é isso. Ele vê o tronco. Ele vê individualizado o tronco. É um tronco só. Sempre, sempre. E lá no topo, ele se esvai em várias coisas diferentes. Que é um projeto de nação que todo mundo idealizava. Que é esse projeto de Angola único, único, único. que na amore dele ele vê tudo se despedaçando, se multifacetando, igual a Angola era. Então, a Diana criou um pouco essa imagem. Que é essa imagem de Angola? De se tentar identificar uma individualidade da Angola, uma Angola só. E isso é o ponto final. E do ponto final se percebe que Angola não é uma coisa só. Não é apenas um tronco. É várias armas. Várias coisas. E acaba com essa imagem. Certo? É um romance mais velhíssimo. Demonstrando como é que é toda a problemática de se identificar Angola. Se perceber Angola. O livro Mayong, uma das grandes questões que ele traz é exatamente isso. É essa percepção de Angola tão difícil de ser pensada. Lembremos do romantismo brasileiro. Gosto muito de trazer o romantismo brasileiro para esse momento. O romantismo brasileiro, quando a gente vai trabalhar na SEMA, tem todo um projeto de idealização perante a SEMA. Quando o José Ricardo se apropria daquele projeto literário de se pensar no Brasil, de se identificar no Brasil, mapear o Brasil, falar da fama, falar fora, perceber e idealizar todas essas coisas para idealizar o Brasil. Certo? Aqui não é possível isso. A gente não está em... A gente não está em 19. Essa percepção está no meio da guerra. Certo? Como se idealizar? Você percebe que é muito importante levar isso. Porque... Toda a imagem de nação que é construída no Mayongue não é idealizada. Não se idealiza em nenhum momento. Angola. Angola, a todo momento, é trazida em suas problemáticas, em suas frustrações, em seus conflitos, em suas fragmentações, em suas problemáticas. Angola nunca é idealizada. Ela é sempre trazida em sua incompletude. Em seu não desenvolvimento pleno. Então, é muito importante que essa cena final traz o público. Na morte final, sem medo, ele percebe o quão essa Angola é fragmentada. Quando essa Angola é multipacetada. Com todo esse projeto de Angola que existe, ele é de alguma forma frustrado. Um pouquinho para falar sobre a questão de tribos. Essa aqui é a divisão de África. Que veio a partir da ideia idealizada a partir da cidade de Berlim. Essa aqui são os povos e línguas nacionais de Angola, distintas. E totalmente misturadas entre si. Divididas a partir do tratado de Berlim. Certo? Como que isso é se representando no romance? Você pode olhar algumas passagens? Dentro do romance é muito citado, muito falado sobre o tribalismo. As questões tribais, que é muito vinculado ao que eu estava falando para vocês. E ser dividido a partir de tribos distintas. Essas tribos, elas se juntam perante o mesmo ideal, que é a luta anticolonial. Porém, a gente sabe que as coisas não são idealizadas. As problemas marcas existem, os conflitos existem, as frustrações tribais existem. Aquele MPLA, ele é completo na luta, em um momento de luta. Porém, ele tem seus conflitos internos. Vamos identificar o momento. Esse é o momento em que o milagre fala, um dos personagens, o milagre dos militantes fala. Começa exatamente por eu, o narrador, o narrador sou o milagre. Vejam a justiça, eu, o milagre, vim de que baixe, onde os homens atacavam o inimigo, só catanas e a sua coragem. Eu vim de longe, o meu pai foi morto, a cabeça levada pelo trator, para ver agora um dos nossos amarrados. Seguir para o Congo, amarrado, porque ficou com 100 escudos no traidor de Cambinda. Eu, milagre, nasci para ver isso. Ingratidão, foi condenada a seis meses de cadeia. E quantos traidores não foram castigados? E quantos traidores não são castigados? Ou são mesmo aceites? Lutamos, foi castigado? Tentou avisar os trabalhadores que iam os prender, tentou sabotar a missão. Foi castigado? E a curquí que guardou o dinheiro em vez de entregar logo, foi ele castigado? Não, só um dos nossos é que foi. Quem decidiu? O comandante. Quem fez pressão para que fosse condenado? O comandante. Sempre o comandante. O intelectual, o cara conhece da vida, que não sofreu. O homem desses é que pode condenar-nos. Assim vai a vida. Ah, na primeira região. Na primeira região isso não ficaria assim. Esse comandante há muito teria ido já para a pulga, para escapar aos castigos. E o comissário seguiu esse miudinho, que só faz o que ele diz, sem medo. Sem medo? Quem me deu esse nome? Nunca vi que fosse assim tão corajoso. É corajoso sim, mas também não tanto. E essa injustiça que assistimos, sem poder fazer nada? Quanto mudará isso? Oh, meu homem, quanto mudará isso? E aqui a gente vê um trecho muito claro, que existe uma problemática muito forte de triplos, dentro do IPVA. Ele fala de diferentes pessoas, diferentes privilégios que as pessoas do IPVA tiveram, na coordenação, na coordenação, vinculadas a as tribos, às quais eles pertencem. O tribalismo, quando ele fala toda hora de tribalismo, é sobre isso, é sobre isso, é sobre como que as tribos estão regidas dentro do IPVA. Mas, como são as problemáticas que envolvem as respostas das tribos dentro do movimento do IPVA. Mas, um outro trecho que eu encontro aqui. Eu, narrador, sou o milagre, o homem da bazuca. Viram como o comandante se preocupou tanto com os centros cruzados desse traidor de comida? Não pergunto por quê? Não se admiram? Pois eu vou explicar isso. Olha, novamente, ele fala no comandante. É da onde? Desse traidor de comida. O comandante é Kikongo, embora ele tenha ido pequeno para a lomba. O certo é que a sua família veio de UIG. Ora, o Fiote e o Kikongo são parentes. É no fundo o mesmo povo. Ele está relativizando aqui o triplos, colocando tudo no meu saco. Você percebe de um conflito muito grande. Eles estão falando de conflitos que não necessariamente são vinculados ao IPVA ou à projeção política e ideais de revolução. Eles estão falando diretamente de tribos. Certo? Os interlituais têm a mania de que somos nós, os camponeses e os tribalistas. Ou seja, que vê tudo a partir de tribos. Mas eles também os são. O problema é que há tribalismo e tribalismo. Há o tribalismo justo porque se defende a tribo que merece. E há um tribalismo injusto quando se quer impor a tribo que não merece ter direitos. E aí a gente vê um conflito gigantesco dentro do que é anual. E aí lembra quando eu falei para vocês no comecinho da palestra? Ah, a Fiveste pode cobrar alguma coisa que aconteceu no futuro perante um livro que já passou? A gente está identificando exatamente a Guerra Civil. Nesse processo que a gente tem feito dentro. A Guerra Civil está vinculada diretamente ao tribalismo. Às problemáticas vinculadas a diferentes tribos recortadas politicamente pelo oró. Certo? Deu para entender essa questão da tribo? De como o PPT, ela referencia, demonstra o que é o IPVA? Porque isso que a gente tem que levar em conta a gente. Ele está tentando organizar, ele demonstra muitas coisas, mas que a gente pode levar como duas coisas principais. O que foi, qual foi o processo, como foi o processo de escolarização? E segundo, como que é constituído o IPVA? Dentro da sua projeção política idealizada, ou seja, dentro do projeto revolucionário, ao mesmo tempo que ele identifica quais são as problemáticas internas dele. de classe, referenciar a pronúncia de tribo, entendeu? Entenderam? Beleza? Queria usar um pouquinho o tempo. Eu sei que é muito difícil tentar esgotar a obra em uma hora e meia, porque tem muita coisa para ser falada no mundo. Mas, quais são as possibilidades, uma coisa que eu queria conversar um pouquinho, quais são as possibilidades de comparação que ele pode cair? Sabemos que a Fulvestre gosta muito de pensar um pouco as obras, as obras dos obrigatórios, muitas vezes comparativo. Pensando nisso, eu acho que é muito importante a gente levar algumas bases. Porque o Maião é um livro que dá, sim, para ser relacionado diretamente com a questão brasileira, principalmente o movimento romântico. A gente percebe que, uma coisa que é muito doida, gente, o nosso canho literário, vamos pensar nos nossos primeiros autores do nosso canho literário, José Lincaro, Rousseau Dias, toda essa, com essa safra do romântico brasileiro, que é interessado como canho, que foi lá no século XIX, se a gente perguntar, ah, mas esse canho literário angolano, a maioria das pessoas, especialistas, vai falar, ah, do PT, não tem alguém lá atrás, essa percepção de canho literário do século XIX não existe para literatura angolana, literatura africana e língua portuguesa. Todo canho literário, mas essa literatura de base, essa literatura que é tratada como uma tradição, no culto angolano vem desse ponto, dos anos 50, dos anos 60. Por que isso é importante? Porque isso demonstra exatamente como que a literatura é construída a partir da própria formação do PT, sabe? Como que a literatura tem uma vinculação direta com a formação de nação. E isso pode ser tranquilamente cobrado no vestibular. Uma outra coisa, por exemplo, também, é... O curtíssimo já tá, não tá? Esse é o último ano. O curtíssimo... Quando a gente vai trabalhar o curtíssimo... Eu falo aí no começo da palestra. Como que é... Como ele... Ele dialoga muitas questões. Essa questão de importar de tipos, como os dois trabalham, suas diferentes formas, por exemplo. O curtíssimo, o emprego do curtíssimo, o curtíssimo, a relação dos personagens, as formas como as relações sociais são construídas, como eles se relacionam com a esfera do trabalho. Todas as personagens do curtíssimo, que se envolvem, faz com que o curtíssimo, o próprio curtíssimo, o espaço, se mova, se relaciona com o personagem. Então, ele tem suas decaídas, ele tem seus crescimentos. Maior, mas a mesma coisa. Tem umas passagens que eu separei, que demonstram bem isso. Só, rapidinho, aquele... Ah, parada 16. Teoria foi deitar-se e em breve acordariam com a chuva miudinha, que primeiro só molharia a copa das árvores e começaria a cair nas folhas quando já tivesse parado o chuker. Tal é o maior homem que pode retardar a vontade da natureza. Essa fica beleza. Tem uma personificação ali, um homem que faz uma ação, é uma floresta, um homem que não pode fazer ações. Beleza. Em seguida, aparece na próxima página, uma outra passagem, os companheiros começavam a mexer-se, despertando, e o professor não tinha afastado esses pensamentos. O maiome não deixava para entrar a hora, que fora se botava já. Você percebe que a hora, essa maiome, ela está fazendo ações? Ela faz coisas. Né? Uma floresta não faz coisas. Não dá para a gente falar, ah, eu não tenho essa relação. Ou seja, personifica-se a maiome, a floresta, para demonstrar como ela se move como personagem. devemos isso para o estipular. Isso pode ser cobrado. A relação de como o maiome se constrói como personagem. Porque ela tem ações, as relações internas, as relações entre os personagens, fazem com que a floresta maiome tenha altos e baixos, muito personagens. se constroem como o personagem. Curtir isso também faz a mesma coisa. Certo? E é uma possibilidade, muito clara, de relação com a existir entre as duas obras. Primeiramente, gostaria de te parabenizar pela palestra, que foi excelente. E eu tenho uma dúvida, assim, que desde que eu comecei a ler o livro, eu me apeguei tanto pelo começo, quanto pelo final, né? Que fala sobre a questão de um mundo, que mostra o traço da religiosidade. Então, eu te falo para você, de saber, se é bom dar uma ênfase, ou então, pela proposta de ser mais um vestibular um pouco mais usado, tanto para uma questão filosófica, se ele cobra essa questão da religiosidade. É, assim, pode me enxergar? Gente, muitos nomes, Elton, muito obrigado por ter me enxergado, eu esqueci isso. E é, sim, importantíssimo, importantíssimo. A epígrafe, galera, para quem tem a união aí, a epígrafe fala assim, a epígrafe é um pequeno texto que vem depois do, antes do, mas do protégio. Aos guerrilheiros de Mayombe, que ousaram desafiar os deuses, abrindo um caminho na floresta obscura, vou contar a história de Ogum, o pometeo africano. E vamos pegar essa, essa analisar muito rapidamente essa parte. Ele começa, os guerrilheiros de Mayombe, né, estou falando deles mesmos, estou falando desses militantes que estão na floresta de Mayombe, os guerrilheiros de Mayombe, que ousaram desafiar os deuses. E aí a gente está participando uma metáfora muito clara entre Prometeu e os próprios militantes que ousaram desafiar os deuses. Conhece Prometeu? A história de Prometeu? Prometeu, ele desafiou, mas não é o que é um fã de Deus que ele desafiou. Zeus? Acho que foi Zeus. Acho que foi Zeus. Mas... Mas ele desafiou Zeus, porque Zeus não queria dar o fogo para os homens, achando que os homens poderiam... poderiam se magnificar tanto com aquilo e usar o fogo de modo incorreto. E o que Prometeu faz? Ele vai, envai os céus, pega o fogo e devolve para os homens. E dá o fogo para os homens. E aí ele vai todo contra, ele vai contra toda a... contra os deuses, perante isso. Aí os deuses, de forma de copar ele, colocam ele no topo de um concheto e deixam o rupus para comer o fígado dele. Diariamente. Aí no final, quando virava a noite, o fígado dele era regenerado. Os rupus continuaram comendo o fígado dele eternamente. Mas... E é muito doido, porque ele relaciona, ele pega e relaciona isso e fala o quê? Vou contar a história de Ogum. Vou contar a história de Ogum. Ogum é um orixá vinculado, é um orixá que ele é ferreiro. E ele trabalha com o ferro, com as armas, conhecido também como orixá para a guerra. Ele fala exatamente isso. Ele vincula a imagem dos guerreiros de Mayombe à história de Ogum. Então, os guerreiros de Mayombe são metaforizados, mas não ocupassem direto. Ogum a esse deus da guerra, a esse deus da arma e o coloca como o quê? Como prometeu africano. Que é uma grande metáfora da ideia da descolonização. É uma grande metáfora de falar assim, beleza, eu vou pegar, eu vou contra aqueles que dizem que são deuses. Eu vou contra aqueles que se colocam como maiores, mas vou retirar deles o fogo e dar para o meu povo. Certo? E o que é, quem é, quem é, quem é esse grupo de guerreiros, né? É o Ogum, é o deus da guerra. 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 E Obrigado.